Ai, ai, oi pessoal, eu sou a Nubeta, e eu estou aqui no início desse vídeo para perguntar se a sua aula já começou, se sim, deixe o seu like e se inscreva no canal, eu vou adorar saber, e também comente a sua matéria favorita, eu gosto muito de educação física e de artes, muaah! Ei você, deixa o like aqui, e se inscreve aí, e se inscreve aí, ei você, se inscreva aqui, e dá gostei aí, e dá gostei aí! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, nós estamos iniciando um super desafio da velocidade, é um mapa sensacional, que eu vou mostrar como é que vai funcionar, mas antes eu tenho que apresentar a Corujita! Cozinha, pessoalzinho, a Corujita! Mas só tem um problema, ao sair desse círculo, nós estamos muito devagar! Nossa, olha aqui, eu quero tentar correr num contigo! E praticamente, temos que pegar alguns círculos azuis, porque eles vão ajudar a gente bastante, né? E vamos ser sinceros, não está fácil caminhar desse jeito, eu não nasci pra isso não, produção, eu já estou ficando nervoso, pelo amor de Deus! Ai, e sempre tem aqueles que querem pegar ainda, né? É, inclusive você, querida, que está tentando roubar o meu círculo! Ai, 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 ai! Ai, já peguei um, agora eu vou pegar outro, ai, tem um círculo amarelo lá, será que eu consigo pegar? Mas eu já tô sentindo uma coisa melhor Que é assim, eu tô ficando bem mais rápido, né? Não consigo subir Que horror Produção não vai dar, tá bom? Às vezes eu tento subir ali na casinha, mas não tem como Então eu vou tentar pegar esse amarelo Você conseguiu pegar o amarelo? Eu vou tentar pegar Ai, estão me dando algumas coisas aqui O que é isso, gente? Eu tô indo Ai, eu vou participar da corrida com vocês Olha que ótimo, vocês estão gostando dessa corrida? Eu pedi o amarelo Eu não tô gostando Pois agora eu vou ter que comprar isso aqui Pronto, agora vamos ver quem é que vai ganhar Vamos ver, comprei Agora eu tô bem veloz Você comprou? Eu comprei velocidade, porque eu fiquei muito brabo O menino ficou me provocando, me chamando para a bufete Accept 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 Não Não, não aceita Porque senão você vai perder Assim como eu, né? Eu não tô rápida Eu não consigo nem pular isso aqui direito, gente Mas, ó Ele morreu Foi tentar ser rapidão e morreu Eu, pelo menos, estou aqui, ó Vivíssimo E vou ganhar, tá bom? Não vou ganhar Usa festa É o seguinte, Corujita Quanto mais círculos você pegar, melhor Os amarelos, eles vão dar mais speed Mais velocidade pra você Só pra te ter um comparativo Eu peguei um verde, amigo É bom também Porque o azul, ele dá só três, sabe? Três de speed O amarelo dá 20 20 de speed é muito, sabe? Então, assim, vai pegando, 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 pegando Eu peguei três amarelos Eu também Tô pegando bastante amarelinho Porque quanto mais, melhor Ah, o que é isso? Será que dá pra mim comprar um ovo? Hoje já dá pra comprar um ovo Pera, hoje já dá pra comprar um ovo Eu quero comprar esse amarelo Ai Eu não consigo comprar E eu Meu Jesus Ai, comprei Eu tô... 400 e... Ah, eu peguei o Batman Será que eu posso comprar um? Ah, eu não acredito Gente, eu tenho o Batman Equipe Vou equipar esse Batman agora mesmo Olá Uau Eu tenho o Batman Batman Posso falar uma coisa pra você? Ah, fala O que é que fica me puxando? Eu tenho que ir pra lá? O que é que fica te puxando? Ai, consegui um pirata Legal A seta verde que fica me indicando aonde que eu tô aqui Ah, é bom Você tem que seguir sim É bom você seguir Ah, agora eu tô bem rápido com o pirata Vai seguindo as flechas Porque elas indicam alguma coisa Tô bem rápida Mas se tu não conseguir seguir ela Aí tipo, sei lá, faz outra coisa Aí não pega ela não Ai, aqui tem monte Tem preto Tem vermelho Tem a verde Amarelo e azul Ai, eu quero pegar essa Mas eu não deu pra pegar Nossa, tá me dando 150 de speed A verde é muito boa Opa, lelê Opa, lelê Opa, lelá Tudo bem que agora Tipo assim, a gente pegou E tem um ovo, 250 Eu acho que eu já posso pegar Já, já pode O ovo é muito bom E aí pra você equipar é muito fácil Pra te equipar os ovos Você vai ali em pets E depois que você vai em pets Você equipa É só clicar nele E clicar em equipe É bem tranquilo mesmo Bom, eu tô aprendendo com vocês Ainda esse jogo, né Então assim, eu não sou muito bom Mas eu sou legal Eu também quero um mãe, gente Mas eu não consigo equipar eles, amigo Pera, eu vou abrir mais esse ovo Pra você equipar é fácil Ai, consegui um professor Muito legal Vale em pets Do lado esquerdo Tem um ovinho amarelo com um azul Aí você clica em pets E clica no professor No caso eu vou clicar no professor, né Você clica no que você conseguiu Qual tu conseguiu? Consegui o gentleman e o professor Ah, que legal Então equipa eles Eu sou rápido Muito rápido Você bota a equipe? Isso O que é Rebirth, gente? Eu não sei o que é Rebirth, não Ah, Rebirth Achei Ah, pronto Agora eu fiz um Rebirth Ai, eu tô devagar de novo Eu não acredito Pera aí Agora tu já tá com o pet Ai, eu tô devagarinho É, eu também tô um pouco devagar Porque eu tive que fazer uma coisa Não muito legal, né Eu preciso fazer 15 vezes Ou não Ah, deixa eu tentar ir lá Ah, eu vou pra uma corrida Eu quero amarelo Será que eu compro mais Espírito, gente? Eu vou comprar mais Espírito Que eu não sou obrigada a nada Olá, Edson, irmão Deixa eu comprar Que eu quero ganhar desse cara É um pouco caro, amiga Acho que isso não vai dar muito certo, não Tem 390 e 400, tem Não, não Mas eu tô falando de Robux Porque isso é com Robux Aí não é muito legal Se eu gastasse os Robux, não Se eu fosse você Eu não gastava É, poder você pode Mas, tipo, né Você vai ficar sem Robux Ai, 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 ai Esse eu não consegui ganhar Segui anjos Mas tá tranquilo Tá favorável Então eu vou só pegar aqui Meus Espíritos mesmo Não quero mais me estressar Com essas coisas Eu tô bem tranquilo Eu vou dar pra pegar mais Mais ovinho Mais ovinho? Nada Isso é poder É o poder das poderosas É o poder de tudo Do céu Nossa, eu já tô com mil E alguma coisa Amigo Bacana Porque eu já tô com Sete mil e noventa e sete Isso que eu já fiz Robux Senão já era pra mim Ter muito mais Muito mais E cada vez que a gente Pega ovo Daí a gente fica mais Fraco, é isso? A gente volta a ficar fraco Amigo É Depende, assim, né Do que você tá falando Mas isso aqui é quanto? Ai, agora eu já posso Pegar outro ovo Ai, eu consegui Um pet ninja Que bonitinho Vou usar ele Em cima da casa Eu não consigo Eu já tenho tantos pets É, é difícil mesmo Ai, eu quero outro ovinho Vamos lá Ai Consegui um raro É o cupido Não acredito Ai, que lindo Ai, eu quero esse, amigo Não Eu vou o Batman Eu vou Deletar Não Eu não quero equipar ele agora Então vou usar o cupido E vou equipar meu cupido Aham, cupido Vai longe de mim Ai, gente Que lindinho Olha só esse pet cupido Ele é raro Olha só a corugia Dá uma olhada no meu pet Ele boa Ai, que lindo Ai, eu vou lá pegar mais ovo Eu vou lá dentro É, vai lá pegar os alas Mas tu tá mais rápida que eu Porque eu já fiz rebeard, né Aí, meio que assim Lascou um pouco Eu peguei mais ovo Ai, Jesus Sai da frente Calma Calma Boa Não, não consegui pegar esse Eu quero pegar Eu quero pegar ele Essa cidade é tão bonitinha Gente, eu adorei essa cidade É muito bonito Boa Se tiver essa cidade Quero morar aqui Eu também quero morar nesse lugar Para sempre Para todo sempre De tão legal que é Pronto Já peguei Boa Agora eu vou pegar aqui de novo Que dá bastante O verde é o melhor Hum, tá bom Hum O que é isso? Trails Ah, são trocas? Não, não são trocas O que pega de novo os pets? Com dois rebeards fica isso Ai, legal Pera aí que eu tenho que fazer uma coisa muito importante agora, Corugia Tá muito importante mesmo, tá? Eu vou lá pegar pet Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa Aqui eu já posso ir Ai, que legal Eu já posso passar agora pela parte da coisa Ah, não Eu não consegui Eu morri porque basicamente eu fui tentar pular em um lugar que eu achei que eu conseguia Mas eu não conseguia Então o negócio é eu correr mais um pouquinho Porque daí se eu corro eu ganho mais velocidade Se eu ganhar mais velocidade vai ser melhor Porque daí eu corro o risco de conseguir, né? De conseguir atravessar Porque eu tô tentando atravessar uma parte do mapa Que não condiz muito com a minha realidade atual Então tem que correr um pouquinho Vamos lá, gente Corre bastante Bastante Vou pegar esse aqui Ai, pega Ui, meu senhor Ótimo Esses verdes são muito bons Que vão mudar bastante velocidade Acho que agora eu já consigo Um pouquinho, gente Só um pouquinho Tem vídeo aqui Calma aí Só um pouquinho Senhor Só um minuto Só um minuto, pessoal Tem gente aqui, tá bom? Ai, que engraçada ela Ó, esse aqui é muito bom Caramba Boa Agora eu acho que eu já vou conseguir atravessar o Cloudland Vamos tentar Uou Boa Tem um baú me esperando Já quero marcar spawn, né? Porque eu não sou louco Eu não sou louco mesmo, né? Spawn Será que eu já posso ir? Cloudland, é Bom, já que eu consegui passar isso daqui Agora eu quero resgatar o meu baú surpresa Ai, gente Resgatei Agora eu tô bem rápido Corosita Dá uma olhada em mim Como eu sou lindo Eu tô andando nas nuvens Nas nuvens Vou andar Lá, lá, lá Que hoje a festa é na avenida Boa Eu tô muito feliz Já viu como é que eu tô? Eu não vi como é que tu tá Como é que você tá, menina? Eu pulga rápida Tu tá bem rápido Bem rápido Eu diz uma coisa Quanto de velocidade Você tem ao todo Vamos comparar? Tenho 4.203 Ah, 4.203 Eu tenho 16 mil e pouco Porque eu consegui chegar na nuvem Se eu fosse você Eu vinha pra cá, tá? Agora já tenho 17 Porque é muito bom Sério, bem bom mesmo Corujito Você vai adorar 18 Isso aqui já vai pra conta Caramba Dá muita velocidade Esse negócio Tá? Eu tô tentando pegar todos É difícil, é Mas eu quero chegar até lá Pra finalizar o vídeo Daí eu vou finalizar Ai, eu gostei muito desse minigame Adoei Achei bem legal mesmo Ui, não tenta furar caminho Que você não é O mister velocidade não, né Menino gato Você tá pensando o quê? A coisa é fácil? Não é fácil não Ui, quase que eu caí Aconteceu Aconteceu uma coisa aqui Que coisa aconteceu, garota? Aqui não aconteceu nada Mas eu cheguei aqui no final Ai, meu Deus Eu tô muito feliz Pô, cheguei Peraí, só marcar a spawn Marcar a spawn Eu consegui chegar no Ice Land O mundo do gelo Mas tô negociando comigo Gente, o que vocês querem comigo? Eu? Nossa, lá tem outro amarelo Eu posso te dar o Batman Se você quiser, querido Eu posso te dar o Batman Tá? Eu aceito Super Tô aceitando É que eu tenho um Batman De pet assim Ai, ele me deu um pet Que legal, gente Ele me deu um pet Tem um monte de coisa pra você Pra mim não é nada Ai, que legal Ai, gente Me deram esse pet Muito bom Que multiplica por 16 Tudo que eu pego Tá tendo ideia disso? Ah Eu quero um também Ai, eu tô muito feliz Agora eu tô com bastante coisa Bastante coisa mesmo, gente Olha Que felicidade Eu vou lá pegar pra mim Eu cansei Bom, pessoal É o seguinte Olha só Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse vídeo vai ficando por aqui Eu sei que tava muito legal Tá bem divertido Mas eu preciso Ah, não Vou esperar mais um pouco Eu espero de coração Que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram Deixa o seu like Ou seja, gostei Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo E me siga nas minhas redes sociais Principalmente o Instagram Que é a Thumburgames, ok? Um super beijo Do menino gato Um abraço da Corujita E tchau, tchau Seguimores Beijocas Beijocas Tchau, tchau Uau O mais rápido do mundo Eu Brum Muito bom Desse Ha, ha, ha Tchau 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 Tchau